Oi, oi pessoas! Voltamos para as nossas aulas de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Nós vamos dar continuidade então nos nossos estudos algébricos, o estudo das equações e das funções. Hoje nós vamos para a nossa aula 61, como definir uma função logarítmica. Então nós vamos dar continuidade aí nas nossas últimas aulas, onde nós vimos um pouco das equações logarítmicas, a relação delas com as equações exponenciais e hoje nós vamos ver então como definir uma função logarítmica, o plano cartesiano e todas as suas definições. Então vamos dar início à nossa aula. Nesse primeiro momento nós vamos praticar um pouco através de uma questão do ENEM e depois nós vamos entrar nas funções logarítmicas. Então, para darmos início nós temos a questão do ENEM de 2019. A nossa questão nos traz o seguinte, um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes logaritmo de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dia e H é a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada a venda em quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima? Alternativa letra A, 63 dias, letra B, 96 dias, letra C, 128 dias, letra D, 192 dias e a letra E, 255 dias. Então essa é a nossa questão. Nós vamos desenvolver juntos a nossa questão e nesse primeiro passo eu destaquei as principais informações que nós vamos utilizar para desenvolver a questão. Então nós sabemos que as plantas elas são colocadas à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura e a altura máxima que elas chegam é até 40 centímetros. Nós temos a fórmula que envolve então o H sendo a altura em centímetro, o T que é o tempo em dia e a pergunta que nós buscamos responder então a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda quanto tempo em dia ela vai alcançar sua altura máxima? Então nós vamos desenvolver utilizando aquela fórmula da altura que o enunciado nos trouxe. Primeiro passo então, nós vamos calcular ali, considerando o momento que a planta é colocada à venda quando elas atingem 30 centímetros. Mas a gente vai buscar aqui descobrir quanto tempo ela leva para chegar até os 30 centímetros, né? Então nós vamos utilizar a nossa fórmula, o H é igual a 5 vezes logaritmo de T mais 1 na base 2. Só que nós sabemos que a altura dela, nesse momento em que ela é colocada à venda, é de 30 centímetros. Então nós vamos substituir o H por 30. Dessa forma, a única incógnita que nós temos é o T, o tempo, né? Quantos dias ela leva para chegar nessa altura de 30 centímetros. Então nós vamos desenvolver. Primeiro passo, nós vamos deixar o logaritmo isolado em um dos lados da igualdade. Então nós tínhamos 5 vezes o log. Esse 5 aqui, nós vamos passar ele lá para o outro lado da igualdade, utilizando a operação inversa, que é a divisão. Então nós teríamos 30 dividido por 5, igual ao logaritmo de T mais 1 na base 2. 30 dividido por 5 é uma divisão exata, né? Resulta em 6. Então nós teríamos 6 igual ao nosso logaritmo. Aqui nós vamos aplicar a propriedade, né? Onde nós buscamos desenvolver esse logaritmo. Então nós pegamos a nossa base, igualamos aqui, elevamos ao expoente 6, que seria o logaritmo, igual ao T mais 1, nosso logaritmando. Então teríamos 2 elevado a 6 igual a T mais 1. Resolvendo a nossa potência, 2 elevado a 6, resulta em 32. Então 32 é igual a T mais 1. Como nós buscamos isolar o T, né? Nós temos aqui o T mais 1. Esse termo mais 1 passa lá para o primeiro lado da igualdade, utilizando a subtração, né? Então 32 menos 1 resulta em 31, que é igual a T. Então aqui, né, para a nossa planta atingir 30 centímetros, ela leva 31 dias após a data em que ela foi ali plantada. O que nós precisamos ainda descobrir? Quanto tempo ela leva para chegar até a altura máxima, que é 40 centímetros. Então nós vamos repetir o mesmo processo, só que agora nós vamos pegar a nossa fórmula e vamos substituir o H por 40. Então 40 centímetros, né? Novamente, dividimos primeiro pelo 5, que multiplicava o logaritmo. Então temos 40 dividido por 5, que resulta em 8. Então 8 é igual ao nosso logaritmo. E aí desenvolvemos o cálculo do logaritmo. 2 elevado a 8 é igual a T mais 1. A nossa potência 2 elevado a 8 resulta em 256. Então 256 é igual a T mais 1. Portanto, 255 é igual a T. Fazendo o processo de pegar o 256 e subtrair 1. Então para a nossa planta ali chegar na altura máxima de 40 centímetros, ela leva 255 dias após a data em que ela foi plantada. Então nós contamos ali do tempo zero até chegar na altura máxima. Só que o que nós buscamos para responder a nossa questão? A gente quer descobrir quanto tempo, quantos dias ela leva no momento em que ela foi vendida até ela chegar na altura máxima. Ela foi vendida aos 30 dias e chega na altura máxima, né? Ali aos 40 centímetros de altura. Então nós teríamos 255 menos 63. Então a nossa planta, ela leva 192 dias para chegar à altura máxima a partir ali do momento da venda. Lá nas nossas alternativas, então a nossa alternativa correta seria a letra D. 192 dias. Então aqui nessa questão nós desenvolvemos, né? Uma equaçãozinha envolvendo os logaritmos. Aplicamos, né? Essa propriedade de resolver o logaritmo. Então agora nós podemos entrar nas funções logarítmicas. Já demos uma revisada para ver o que era o logaritmo. E agora nós vamos ver então esse tipo de função, né? A função logarítmica, ela é a função do tipo f de x igual ao logaritmo de x na base a. Em que a é a base do nosso logaritmo da função, sendo a então positivo e diferente de 1. Assim como as definições dos logaritmos quando nós estudamos, né? A base, ela tem que ser maior do que zero, porém ela também precisa ser diferente de 1. A função logarítmica, então, ela é uma função, nós definimos por f, ela é uma função com domínio nos reais, positivos, sem o zero, e o contradomínio seria o conjunto dos reais. Ela é definida, então, nesse formato, f de x igual a log de x na base a, sendo a, então, maior do que zero e diferente de 1. Agora nós vamos ver um pouco do gráfico de uma função logarítmica. De uma forma geral, o gráfico da nossa função, ele está localizado no primeiro e no quarto quadrante, pois a função só é definida para x maior do que zero. Então, nós consideramos no eixo x, né? O eixo horizontal, somente os valores positivos. Então, o nosso gráfico, ele não vai cruzar em momento algum o segundo e o terceiro quadrante. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e ela corta o eixo x no ponto de abcissa igual a 1. Aqui entra uma propriedade, inclusive, né? Nós temos ali o y, que é a nossa função, igual logaritmo de 1 na base a. Desenvolvendo esse logaritmo, nós sempre chegamos no valor zero para qualquer valor de a. Então, significa que o eixo x, nós cortamos sempre no ponto 1 e o eixo y, ele nunca é cortado pelo nosso gráfico. Aqui, então, nós temos a representação gráfica para analisar todas essas informações. Então, nós temos o eixo das abcissas, que é o eixo x, horizontal, e o eixo das ordenadas, que é o y, que é o eixo vertical, né? Nós temos, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Como nós consideramos sempre os valores para x maiores do que zero, a função, ela vai ficar definida sempre, no primeiro e no quarto quadrante, independente se a nossa função é crescente ou decrescente. Então, nunca vai cruzar o segundo e o terceiro quadrante, no caso da função logarítmica. Ainda sobre o gráfico da função, para construir esse tipo de gráfico, é necessário atribuir valores para x e encontrar os valores para f de x ou para o y, nesses casos. Existem duas possibilidades, então, para o gráfico da função logarítmica. Ele pode ser crescente ou decrescente. O que define o comportamento, então, é o valor da nossa base, o valor de A. Então, nós temos as duas situações. Considerando a f de x igual ao logaritmo de x na base A. Se o A for maior do que 1, a nossa função é crescente. Se o gráfico estiver entre 0 e 1, a nossa função será decrescente. Lembrando que o A, ele nunca vai ser exatamente 1. Então, nós temos os símbolos, mas não temos o símbolo de igualdade. Ele vai ser maior do que 1, se a função for crescente, e entre 0 e 1, se a função for decrescente. Uma função logarítmica será crescente, então, outra definição, né? Quando nós pegarmos dois valores para x, então x1 e x2, e vamos observar a função, né? O logaritmo. Se o x1 for menor que o x2, a nossa função é crescente quando o logaritmo de x1 for menor que o logaritmo de x2. Por exemplo, nós vamos considerar uma função, a f de x, igual ao logaritmo de x na base 2. Observando aqui, a nossa base 2 aqui é maior do que 1, né? Então, a nossa função é crescente. Aqui nós temos a representação gráfica para esse exemplo. Então, nós podemos observar nossa função é crescente porque a base é maior do que 1. E também, se eu pegar dois valores para x, o primeiro valor menor que o segundo, a função também tem esse processo, né? A função do primeiro é menor que a função do segundo. O que define a nossa função ser crescente. E aqui nós temos uma tabela também onde mostra alguns valores para x e alguns valores para f de x, ou para y. Porque a partir desses pontos que nós marcamos, né? As coordenadas, marcamos os pontinhos e traçamos o nosso gráfico. Esse é o formato que a gente segue para montar qualquer gráfico, né? Estipulamos ali alguns valores para x e aí descobrimos os pontos, as coordenadas para x e o y, ou a f de x, né? E o segundo caso que a gente vai dar uma analisada é a nossa função decrescente. Então, entra, né? Mais uma definição. As funções, elas serão decrescentes quando nós pegarmos dois valores para x, x1 menor que x2, porém a função vai ter um crescimento contrário. A função para x1 vai ser maior do que a função para x2, tá? Nós vamos considerar também um exemplo aqui, a f de x igual ao logaritmo de x na base 1 meio, 1 sobre 2. Ela é uma função decrescente, então, porque a base 1 meio, ela é um valor ali entre 0 e 1, né? Seria 0,5. O gráfico, então, teria esse crescimento contrário, né? É uma função decrescente. Se eu pegar x1 e x2, o x1 menor que o x2, a função tem o crescimento contrário. A função do x1 é maior e a função do x2 é menor. E, de novo, a tabela onde nós marcamos alguns valores para x e descobrimos ali o y para marcar os pontos e traçar o nosso gráfico. Então, todo esse comportamento aí que nós seguimos em todas as outras funções para traçar o gráfico, mas agora a gente já sabe mais ou menos como é que é o comportamento da nossa função logarítmica. Então, antes de traçar o gráfico em um plano cartesiano, nós já sabemos ali qual comportamento ela vai ter. Se ela vai ser crescente, se ela vai ser decrescente. Sabemos que ela vai ficar somente no primeiro e no quarto quadrante, então, a gente não marca nenhum pontinho no segundo e no terceiro, porque aí não caracteriza a nossa função. Então, é importante ter conhecimento dessas características, tá? Ainda, então, trazendo um pouco sobre a função, nós temos uma relação aí entre a função exponencial e a função logarítmica. Elas são conhecidas como funções inversas uma da outra, assim como nós vimos nas equações, né? Uma seria ao inverso da outra. Muitos autores explicam a função logarítmica por meio da função exponencial. Acontece que a nossa função exponencial, que nós conhecemos f de x, igual ao a elevado a x. O domínio é os reais e o contradomínio, os reais positivos, sem o zero. Se ela tiver a sua lei de formação invertida, então, nós encontraremos a função de x igual a logaritmo de x na base a. Além disso, o domínio e o contradomínio também são invertidos, né? Na função logarítmica. O domínio seria os reais positivos, sem o zero, e o contradomínio seria os reais. Então, por isso que uma é considerada o inverso da outra. Aqui nós temos até a representação gráfica. O que nós conseguimos observar? Na função 2 elevado a x, a nossa função exponencial, nós temos essa curva também, né? É uma função crescente, mas ela fica somente no primeiro e no segundo quadrante. A função inversa, nós representamos, então, por g de x igual ao logaritmo de x na base 2. A nossa base permaneceu a mesma, né? O 2. Só que, na função exponencial, nós teríamos 2 elevado a x, e na logarítmica, o logaritmo de x elevado na base 2. Também é uma função crescente, mas ela fica, então, no primeiro e no quarto quadrante. Nós conseguimos, até, visualizar ali um eixo, que nós chamamos de bissetriz. E, nessa bissetriz, a gente consegue observar, então, essas simetrias, né? Se nós pegarmos aqui 2 elevado a x, e se nós considerarmos que o nosso x é zero, a função seria 2 elevado a zero igual a 1. O logaritmo seria a situação inversa. Se eu considerar logaritmo de 1 na base 2, agora substituindo o nosso x por 1, a função chega em zero. Então, teria justamente essa coordenada contrária uma da outra. Então, por isso, elas são consideradas inversas, e a gente consegue ver essa relação até no plano cartesiano. Nada melhor, então, do que a gente praticar um pouco. Eu trouxe uma questão para a gente dar uma praticada. Essa questão, ela é do Enem, de 2021. Então, a nossa questão traz o seguinte. A lei de Ziff, batizada com o nome do linguista americano George Ziff, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com o seu ranking r. Ela é dada por f igual a sobre r elevado a b. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, r igual a 1 para a palavra mais frequente, r igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. Então, a e b são constantes positivas. com base nos valores de x igual ao logaritmo de r e y igual ao logaritmo de f, é possível estimar os valores para a e b. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação y e x é. Nós temos cinco alternativas, cada uma dessas alternativas traz essa relação, onde nós temos y em função ali do x, trazendo essa questão das constantes a e b também. Como que nós vamos desenvolver a nossa questão? Primeiro, nós temos algumas informações principais. O f, que seria a frequência em que aquela palavra aparece, e um ranking, que seria o r. Nós temos ali então a função de f ali em função do ranking, e nós temos ainda x e y. O x é o logaritmo de r e o y é o logaritmo de f. Esses logaritmos, eles são representados na base 10. Então, nós vamos criar algumas relações para chegar no final, para responder a nossa questão, onde nós teremos y em função de x. Destaquei aqui o x e o y para a gente analisar essas informações. O que que nós temos? O y, ele é o log de f, o logaritmo da frequência. Só que a gente viu que a frequência é dada por a sobre r elevado a b. Então, nós podemos substituir, né? Onde nós tínhamos f no logaritmando, nós podemos substituir por a sobre r elevado a b. Então, fazendo essa substituição, nós temos ali uma nova relação para o y. Mas ainda, nós podemos utilizar algumas propriedades dos logaritmos. Como nós temos um quociente no logaritmando, nós podemos representar em dois logaritmos diferentes, mas mantendo a base, e agora subtraindo eles. Então, nós teríamos o log de a menos o log de r elevado a b. Ainda tem uma definição importante que a gente pode utilizar. No log de r elevado a b, nós temos aqui um expoente no logaritmando. Então, nós podemos pegar o expoente e trazê-lo para frente do logaritmo multiplicando. Então, nós teríamos b vezes o log de r. Então, a nossa função ali, o y, seria agora o log de a menos b vezes log de r. aqui, gente, analisando, tem alguma semelhança ali com o x ou com o y? Nós temos bem no finalzinho ali da nossa equaçãozinha, o log de r, o logaritmo do ranking, né? Só que o log de r foi dado ali no enunciado como x. O x seria esse valor do logaritmo de r. Então, nós podemos substituir. Onde nós temos log de r, nós vamos colocar para o x. Então, teríamos que o y é igual ao logaritmo de a menos b vezes x. Essa seria a relação que nós temos de y em x. Então, aqui, nós vamos agora observar as nossas alternativas, né? Buscando encontrar essa relação. Lá nas nossas alternativas, então, todas elas, nós já tínhamos, né? o y isolado, então, a nossa alternativa correta seria a letra A. O y é igual ao log de a menos b vezes x. Então, apenas utilizando essas relações. E aí, gente, vocês compreenderam essas questões que foram desenvolvidas nas últimas aulas? Todo esse processo, né? De função exponencial, função logarítmica. Nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula nós vamos entrar em outros tipos aí de funções. Mais um tipo para a gente praticar bastante. Aqui eu deixo para vocês o Insta e o e-mail se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida e também no QR Code para assistir as aulas que já foram transmitidas. Certo, gente? Conto com vocês na próxima aula, então, partiu passar! Tchau! 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 Tchau!